Conexão Poder, oferecimento Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, estamos recebendo aqui o líder do governo, Mauro Mendes na Assembleia, deputado Dilmar Dal Bosco. E claro, assuntos polêmicos, principalmente as pautas, chamadas pautas bombas, né, dona Márcia Matos. Pautas bombas que devem, segundo os analistas, explodir no colo do governador ainda este ano. E estão sendo votadas na Assembleia como a reforma da Previdência, por exemplo. Nós vamos debater estes e outros assuntos aqui com o deputado. Deputado, obrigado pela sua presença. Demorou para o senhor vir aqui, hein, deputado? Pois é, André. O senhor está a febrir ou o senhor está com algum problema de saúde? Não, não, de maneira nenhuma. Então, deixa eu ver, hein. O Kim Jong, deixa eu ver. Já viu a previsão do tempo hoje? Vai que é em água, não vai? Vai, está vendo? Confira. Prazer, André, Márcia. Para mim é um grande prazer. Você vai quebrar o dinheiro? Não, não, sem problema. Eu não tenho nada. É que realmente, em vários momentos que nós marcamos para vir aqui também, em alguns momentos, coincide muitas vezes com a própria sessão, a saída da sessão e votação. E em alguns momentos, eu saio até da sessão para muitas vezes ir na Casa Civil, falar com o próprio governador, para a gente tratar de como que vai ser o procedimento dentro do parlamento para a votação de alguma matéria. Então, por isso que talvez aí, eu não entendo essa condição. Ele está devendo essa entrevista faz quantos anos dela? Eu estava na conta aqui. Fala quando é, Márcia. Ele era a líder do Pedro Taques ainda. Não, 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 não. Que os servidores de Mato Grosso terão realmente que entrar na mesma situação do que foi aprovado no âmbito federal. E já foi encaminhado para a Assembleia. Como é que está esses trabalhos lá? Como é que está essa articulação para que se aprove isso e acabe logo com essa novela? Nós aprovamos o primeiro projeto, que foi um projeto de lei complementar que chegou no parlamento e tratava praticamente especificamente dois assuntos. O primeiro assunto era a questão da elevação da líquida de contribuição dos servidores. Passa de 11 para 14. Passa de 11 para 14, que é uma determinação de uma lei federal. É uma lei federal que fala que os estados brasileiros não podem ter a líquida menor do que os 14%. Não sendo ele da Força Nacional, que incluiu, o governo federal incluiu também a Polícia Militar. É do estado de Mato Grosso e de outros estados também. Então, nós aprovamos a questão da líquida até porque o estado não fique inadimplente com o governo federal, que não possa contrair financiamentos, que ele não tenha o aval do governo federal. Então, para tudo isso, nós tínhamos que aprovar a líquida. O outro assunto que foi tratado é a questão do valor que fica de isenção, que até então era R$ 5.839,00, que era o valor do INSS, que era o mesmo valor que era isento para aposentados e pensionistas. Mas tendo o déficit previdenciário, que trata na lei inclusive disso... Me refere-se que é isento de quê? De pagar o INSS? De não contribuir. De não contribuir. O servidor aposentado. O servidor aposentado. E ele foi incluído... Eu já acho um crime. O cara é aposentado e continua contribuindo para a Previdência. Quer dizer, ele já contribuiu 30 anos e continua contribuindo. O grande problema não é o problema. Eu vejo isso injusto. Não, eu também vejo injusto, mas a gente também tem que saber que injusto pode ser. É um exemplo... O sanigrafista que está aqui, ele não é servidor público. E a hora que ele vai no supermercado comprar um pacote de arroz, ele paga ICMS sobre o arroz. E esse valor que vai para a conta do governo para melhorar a saúde e educação, esse dinheiro, ele está sendo resgatado para suprir o que falta de dinheiro público entre a arrecadação do Estado, a aposentação do Estado, e a contribuição do servidor para pagar o aposentado. Mas aí já não é questão de gestão também desse dinheiro? Mas ele vem... mas já vem de muito tempo. Ele não devia ser carimbado, esse dinheiro vai só para essa conta, ninguém tasca, ninguém mexe, é só para pagar isso. Como é? Como são os fundos? Como é o dinheiro da educação? Como é o dinheiro da saúde? Hoje nós deveríamos ter dinheiro sobrando para isso. Infelizmente o governo brasileiro, o governo federal não tem, tanto que fizeram também a reforma da previdência. O Estado não tem e aqui um pouco os municípios. Tem municípios que já estão inadimplente, por exemplo, estão tirando dinheiro de arrecadação, muita vez de contribuição do próprio IPTU para colocar para dentro do caixa para suprir o pagamento de aposentado. Então nós vamos chegar num grande caos. É verdade que dentro de dois ou três anos o Estado vai ter mais servidor aposentado do que na ativa? Em 2023. Já? Já em 2023. Já está aí. Nós vamos ter mais servidores públicos aposentados do que efetivos, trabalhando... Vai custar mais caro do que a própria folha do ativo. Mais caro que a própria folha do ativo. Meu Deus do céu. E aí, o que faz com isso? Essa reforma resolve? O problema é que nós... Ou ela resolve temporariamente, daqui cinco, seis anos, dez anos tem que fazer de novo? A previsão que nós estamos fazendo é que ela possa, num período de dez anos, ela ter uma condição de manutenção. Por isso que está trazendo uma previdência única dentro do Estado, onde traz todos os poderes para dentro, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e o Executivo. Então, nós temos que trazer todos os poderes para ver se a gente consegue suprir neste período com essa líquida um pouco mais elevada dos 11 para 14 para que a gente busque o equilíbrio. A gente faz uma pontinha meio de padaria, põe aquele lápis aqui, o cara põe um lápis aqui, põe um cigarro aqui e faz uma conta. Se você calcular, o servidor ganha aí dez mil reais, ele deixa 27% de imposto de renda, mais 14% de GNSS, o que mais que ele paga? O que mais contribuição que tem no salário? O que mais? Me refresca aí. Eu não recebo salário faz muitos anos, eu não sei como é que... Mas o trabalhador... A gente só paga salário e recebeu... O trabalhador comum também paga. Então, o comum também. Aí o cara deixa para o governo metade da renda dele, praticamente. Se você pegar no estado do Maranhão... Isso está errado, deputado. Eu sei, mas se você pegar no estado do Maranhão, onde é o PCdoB, extrema esquerda, ele colocou lá alíquotas até de 20% de FCA. Mas esses caras não servem o compário. Aí vai ser o seguinte, 10 mil, a pessoa vai receber 4 mil e 800 salários. Não só no Brasil que existe isso. Só no Brasil. Só no Brasil. É por isso que tem que ser feita uma grande reforma tributária, para que a gente possa ser justo com as nossas arrecadações e ter suprimento suficiente para que possa cobrir toda essa situação. E diminuindo com toda certeza as cargas tributárias, os impostos que cobram de todo trabalhador, de todas as pessoas. Então, acho que nós temos que achar um caminho aí da manutenção da arrecadação, mas com os índices viáveis, inclusive, para segurar o micro, pequeno empreendedor que gera emprego, o empreendedor do simples. Então, esse caminho que o senhor está dizendo, vai ao encontro do que disse o ministro Paulo Guedes para fazer o sistema de capitalização? Não seria um sistema mais benéfico para todo mundo? Seria, e cada um, quanto mais tem, mais se contribui no percentual. Porque o dinheiro é meu, eu capitalizei esse dinheiro, o aposentar é meu daqui. É mais ou menos isso, como na... Previdência privada. Previdência privada. Previdência privada, é isso. Então, mas o trabalhador comum, para ele ter um bom salário de aposentadoria, ele tem que fazer uma previdência privada. O problema é que os altos salários de aposentadoria, que ele não está tendo limite, ele teria que ter um teto. Porque o trabalhador comum é um salário. O trabalhador comum, ele não ganha acima desse teto de 4.600 reais? Não chega lá. Aí você vê desembargador recebendo 180 mil por mês de salário, aí aposenta com 200 mil, né? Você vê... Então, esse... Não vou citar nome, mas não sei se tem alguns. Tem que ser debatido. Não dá, é isso aí que quebra a previdência. Não é o coitado do servidor que ganha 2, 3 mil por mês. Não é o professor que ganha 2, 3 mil por mês. São esses caras aí, marajados na previdência. Esse que ganha 2, até 3 mil reais, nós desentamos dentro do Estado Contraúcio. Quer dizer, não vai ter o desconto. Não vai ter o desconto. Na previdência, a partir de ele ser aposentado. Aposentado e pensionista do Estado. A minha concepção de empresário é completamente diferente, né? Porque deveria haver a opção. Você recolhe MT prévia ou você recolhe uma aposentadora privada? O que você quer? Só que não vem com chororô. Depois, quando tiver com 70 anos, eu queria que o governo te banque. Aí está errado. Né? Nos Estados Unidos é assim. É assim. Em país de primeiro mundo é assim. Só que tem que ser aquela coisa socialista, à la República Francesa, que tudo igualité, fraternité e tudo bem. E estão quebrados. Estão quebrados. Estão quebrados. A França é o país que está mais caro do dia. Estão quebrados. Tem 52 sistema previdenciário na França. Quebra. Não se sustenta. Então, se eu faço uma aposentadoria privada, para mim, eu sou servidor, trabalhei há 30 anos, recolhi, no final da carreira lá, eu tenho 2 milhões de recolhimento. Esse dinheiro é meu. Eu vou lá em saco, faço o que eu quiser, cara. Isso que significa... Aí você paga 2, 3 milhões durante a sua vida profissional e larga lá. Você aposenta, ganha 2, 3 mil, morre dali 2 anos e você ficou sem nada. Sua família fica sem nada. Quer dizer, mil vezes a aposentadoria de presidência privada do que essa situação do INSS aí quebrado, que o nego mete a mão lá que a gente sabe e não faz o que tem que fazer. Márcia, vou deixar você falar um pouquinho que eu já falei. É, toma um fôlego. A discussão só está começando, né, deputado? Porque agora tiveram essa discussão, a aprovação da alíquota, mas ainda vem um outro projeto na questão da previdência que agora é o aumento da idade. O que o senhor prevê aí? O senhor prevê que o empate dessa vez, tanto composição como enfrentamento aí de resistência, mesmo de protesto com os servidores, vai ser maior? Ah, vai ser bem maior, né, porque agora você vai trabalhar no contexto geral. Você vai trabalhar sobre várias categorias. O governo federal, por exemplo, quando ele trouxe para a contribuição diferenciada para as forças armadas, ele também trouxe para dentro a Polícia Federal. Ele trouxe na discussão a Polícia Militar. Então, significa que dentro dos estados, a Polícia Civil vai se movimentar, a Politec vai se movimentar. Então, vai ter um movimento de categorias também, tentando ver se eles sejam ou não excluídos. Ninguém quer se ter, né? É, então vai ser bastante discutido. Farinha a boca, meu pirão primeiro. É sempre essa a lógica que preocupa. Então, eu acho que vai ser uma grande discussão. E ele vai vir uma lei complementar, não é nem lei complementar, vai vir uma PEC. Então, a emenda é constitucional. E nós vamos ter ali uma maturidade muito grande, precisa de 15 votos para que a gente realmente aprove. Só que tem que buscar o diálogo, tem que buscar o entendimento, tem que buscar o equilíbrio, como todas as leis que nós trabalhamos dentro da Assembleia Legislativa. Então, nenhuma lei que foi pelo governo, que nós aprovamos quase no formato original, na totalidade dele. Nós fizemos uma grande discussão dentro do Parlamento. Então, eu acho que é da mesma maneira, só que ela vai ser mais discutida e vai ter, assim, os ânimos vão ser bastante alterados, não tão pouco como foi essa que nós aprovamos, até porque nós tínhamos que cumprir uma determinação de uma lei federal. Então, essa vai ser muito bem discutida e deve vir agora no mês de fevereiro para março. E nós vamos ter um período aí, no mínimo, 45, 60 dias para aprovar. Até porque é uma PEC. A PEC tem um prazo regimental de, no mínimo, 30 dias na Assembleia do nosso Estado. Então, nós vamos ter uma demora aí bastante discutida. Então, mas não está lá na Constituição. Todo brasileiro é igual, perante a lei, parará, parará, parará. Aprovou uma lei, não tem que ser automático para todo mundo. É por isso que nós, na época... Por que tem servidor que acha que ele é diferente do outro? Por que tem um profissional que ele acha que ele tem que ser diferente do outro? Aí tem um profissional de periculosidade. Ah, meu, você escolheu essa carreira, cara. Você, sabe, não tem o que ficar com o ministro. Eu acho que ele deve ser baseado em questão salarial, só aí... Acabou. Era isso, só isso. Acabou. Porque ficava muito mais fácil até para você, para ser isonômico, realmente, você discutiu. É mil, é sobre mil, é dois mil, é três mil, é cinco mil, é categoria igual. Todos são servidores e prestam serviços. Não, porque eu sou policial federal. Alguém te obrigou, sei lá, a fazer inscrição, a impressão, a concurso, fazer o curso e virar policial? Ninguém te obrigou. Ah, porque eu sou professor, alguém te obrigou a ser professor? Alguém te obrigou a ser médico, dentista, jornalista, ou sei lá o quê? Ninguém te obrigou. Então não tem que ser diferente, todo mundo tem que ser igual. Não são. A gente já prevê aí que esses dias vão ser daqueles dias de galeria lotada, protesto, carro de som na porta da assembleia. E o senhor acha que, na sua avaliação, não falta uma explicação melhor para o servidor, um esclarecimento maior de que ele pode ficar sem receber a aposentadoria se não tiver essa reforma da previdência? Ele pode nem aposentar, na verdade. Essa manifestação contrária toda não poderia ser menor se tivesse um esclarecimento maior? O problema é que você, quando você reúne, como estão reunindo, está reunindo todos os poderes em um fórum sindical. Então tudo é debatido no conselho deles, é o conselho que delibera lá. E todos os assuntos são discutidos. Agora tem assuntos que a pessoa não se dá por vencido, ou a maioria dá vencida e a pessoa não concorda ainda. Então ele mantém ainda da mesma maneira. Mesmo concordando, discorda depois da aprovação. Mas isso é só o pessoal que está na reunião, né? Porque assim, depois eles parecem que levam isso para a massa de uma forma... Então, mas é para você ter um exemplo. Um exemplo. O do 11% para 14%, isso não tem remédio. Isso aqui já teria que ser aprovado e todo servidor público sabe. Mesmo assim, eles jogaram a culpa à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, um exemplo, que nós alteramos, nós aumentamos de 11% para 14%. Nós não, nós cumprimos a determinação de uma lei federal, que deveria ter sido aprovada só adesão para o Estado. O Estado só aderiria ao que era uma lei federal. Não, nós tivemos que fazer uma lei na cola e cópia da lei federal para também pôr nos mesmos patamares. Então o servidor sabia, todos sabem, mas mesmo assim colocaram essa culpa muitas vezes na Assembleia Legislativa. Se nós não votassem o Estado ficaria inadimplente, seria muito prejuízo ao Estado de Mato Grosso. Então nós só colamos uma lei federal para dentro de uma lei estadual. Então não tem, nós não aumentamos nada, nós não modificamos nada, nós não fizemos nada diferente ao que era já escrito e determinado por uma lei federal. Deixa eu entender, 11% foi para 14% no país inteiro, para todo mundo. Até para o ministro do STF, que soltou bandido. Esse também vai pagar 14%. E aí nós vamos ter um teto de 4.600? Não, hoje tem Estado, cada um fez um... Teto, quando aposentado e cresceu nisso. Aqui o governo quando mandou a mensagem para a Assembleia Legislativa é sobre um salário. E nós alteramos para 3, 3 mil reais, nem 3, uns 3 salários mínimos. 3 mil reais. 3 mil reais. Esse é o teto de aposentadoria. É o teto do aposentadoria. Não, 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 o teto vai vir na lei agora. Então, aí o cara ganha lá 10 mil por mês, recolhe sobre 10 mil por mês durante 30 anos, ali aposentadoria ganhou 3? Não, não, não. Espera aí, vamos... As pessoas estão achando que é isso. Não, não. Não tem nada a ver. Inclusive eu achava que era isso, você também achava. Você está falando que tem uma... Parece que tem um vazio de comunicação, porque sabem muito bem, entendem muito bem, aqueles que estão participando da reunião, aqueles que estão ali. E quem não está ali, porque parece que tem uma movimentação da massa dos servidores, tipo assim... Estão pregando isso, justamente. Aí ele não sabe exatamente isso. Não, não aprovamos nada. Eu recolho 11% ainda, sobre 15 mil, vai dar aí 2 mil por mês praticamente. E aí eu vou aposentar depois de 30 anos recebendo 3, 4? Não, mas então... O que nós aprovamos... É isso que está sendo falado. Ah, tá, mas nós aprovamos 2 itens dentro da Assembleia agora. Essa discussão do teto vai vir agora, né? Ela ainda não foi... Ela ainda não foi... Quer dizer, mas vai ter um teto. Vai ter um teto. Cai nisso que eu falei. O cara ganha 10, 15, 20 e ele volta... O que eu ganho a ganhar 4, 5 e acabou. Porque nós aprovamos bem simples a lei agora. Uma lei bem simples. Ela trata de dois assuntos específicos. Ela trata sobre o índice de contribuição, de qual percentual que vai contribuir tanto o servidor e também o Estado. O Estado passa de 22 para 28 também por contribuição. O Estado põe mais aporte à Previdência. Quer dizer, aí você começa a tirar o déficit da Previdência, que nós temos hoje 1 bilhão e 350 milhões, que estava em 2019. 110 milhões mais ou menos por mês. Pode enfiar esse dinheiro. Aí o segundo... No meu bolso é que não foi. Não, nem no meu. Não foi. E aí o segundo... Foi no seu bolso? No meu que não foi. Está me saludo dele, Leandro. O segundo assunto que tratou... É o Bolsonaro. O segundo assunto que tratou que estava isento de contribuição o teto da Previdência e 5.800. Quem ganha 10 mil reais, contribuía com 4,200 para a Previdência e 5,800 era isento. Ah, é nisso que eu ia entrar. Perfeito. Certo. Agora o que que... Se o teto é 4,200, ele contribui em cima de 4,200. Isso. Com 14%. Os outros... Os outros é isento... Os outros... Ah, que feio. A outra parte aí... É isenta. A outra parte é isenta. Ele faz uma Previdência Privada, se ele quiser, para poder ganhar o que ele ganha. Então, mas isso para aposentar... É isso. Isso. Para aposentar... Esse aqui estão tratando de assuntos. Está perfeito. Aposentado e pensamento. Eu ia sugerir isso. Não, não. Para o servidor normal. Não, o servidor normal nós vamos tratar na regra que vem agora. Porque é injusto. O cara ganha 10, ele recolhe 14 sobre 10 e aposenta ganhando 4. Pô, peraí. Se o meu teto é 4, eu vou descontar 14% de 4. Os outros 6 eu não pago nada, eu recolho na privada. Na privada é estranho também, né? Recolho a Previdência Privada o tanto que eu quiser. Então, nós tratamos uma situação de isenção aqui só. Para aposentar e pensamento. É o mais justo ou eu estou falando borracha? Não, eu também concordo com isso aí. André para deputado. Ah, não tem marido. Começou já. Não, agora esse ano é só para a Prefeitura e Senado. É verdade. André para vereador então. Vamos lá, para a câmera lá, se tem alguma coisa. Estou brincando. Então, e por falar em política, essa questão da Previdência, o senhor acredita que de alguma forma a oposição pode estar usando essa questão da Previdência, tendo um certo oportunismo nesse embate, de alguma forma radical. Certo oportunismo? Não, é oportunismo total. Por questão de pegar ali, angariar os servidores para o lado deles e depois com isso conseguir uns votinhos aí nessa eleição próxima? É só politicagem mesmo. É o que eu estou falando. mais bonitinho, né? Os caras não passam de manobra e os caras que entram nisso ainda. O Estado que o Piauí aprovou a lei em 24 horas. Em 24 horas. Quem comanda o Piauí é o PT. O PT aprovou em 24 horas. Quer dizer, a regra para eles lá não pode. Ou pode. Quer dizer, é que nós, quando somos oposição e fomos oposição ao governo federal, que começou a cobrar, inclusive, de aposentados e pensionistas, ele que fez, o Lula, que em 2003, que começou a cobrar, viu que já tinha um rombo previdenciário naquela época, mas não tomou atitude. A lei da Previdência já era para fazer no governo da Dilma. Depois no Michel Temer não tiveram coragem. Bolsonaro foi para cima, foi para cima do Congresso e aprovou. Então, lá no Piauí vale, mas não vale falar que eles fizeram. Lá na Bahia vale, mas não vale falar que eles fizeram, porque é o PT. O PCdoB, por exemplo, no Maranhão, que é de extrema esquerda, para eles está tudo bem, que são realmente ligados aos sindicatos ou fóruns sindicais. Então, eu vejo que nós temos que ter responsabilidade. O que nós não podemos mais é dinheiro bom arrecadado de todos os trabalhadores. Nós pegar dinheiro da contribuição deles e pagar aposentado e pensionista, onde a conta não fecha. Então, nós temos que achar um caminho, nós temos que resolver o problema. Senão, nós vamos chegar lá em 2023 com mais aposentado e com pouca contribuição. Como que nós vamos fazer com dinheiro para pagar esse aposentado e pensionista lá na frente? Então, ao invés de nós estarmos aí com déficit orçamentário anual de R$ 1,3 bilhão, nós vamos chegar em 2023, 2025 com R$ 5 bilhões. E como que vai fazer com esse dinheiro? Vamos aumentar mais impostos? É. Então, mas é a única saída daí. Vamos fazer isso. Voltamos ao Império Romano. Tomamos impostos do povo e pronto. E hoje nós estamos... O nosso Estado hoje não tem mais competitividade empresarial. Nós estamos com dificuldade enorme de atrair empreendedor para cá. Até porque a logística já comprida. É um Estado muito grande, um Estado de arquitetologia. Estado rico, produtor, enfim. Passou São Paulo na produção agrícola já, no órgão de negócio? E nós não temos arrecadação para isso. E aí? Porque a maioria dos nossos produtos são importados, exportados. São produtos com a morte. Então, quer dizer, é uma situação bastante delicada do nosso Estado. E se nós também for muito agressivo ao nosso agricultor, nós vamos inviabilizar... Deputado, essa conta hoje não fecha e não vai fechar nunca. Pelo que a gente percebe. Porque as pessoas vão tendo cada vez menos filhos. Cada vez menos pessoas vão entrar no mercado de trabalho para gerar renda, gerar pagamento para a previdência, para aposentar quem já está velho. Não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Não é? Não é, Márcia? Não é verdade? Só fica começando a usar a usar esse ano. Vai chegar daqui, sei lá, 30, 40, 50 anos, vai ter mais aposentado do que gente nativa. Como é que faz? Você vê o homem do campo hoje o agricultor. Eu acho que não é tão longe assim. Não, não, não. Como é que faz? Você vê? O meu pai e a minha mãe tiveram cinco filhos. E eu tive dois. Meu filho vai ter um. E olha lá. Como é que faz? Não é, Márcia? Eu tive um. A Márcia teve um agora, depois de velha. Depois dos 40 anos, ela teve um. Pois é. Depois dos 40, não. Você acha que ela vai ter outro? Não vai ter outro. Já não tem mais nem idade. Já não tem mais nem idade. Aí o filho dela, quando ele está no mercado de trabalho, ela vai estar velha, né? Recebendo a aposentadoria. E quando ele for se aposentar, não vai ter um outro filho da Márcia para bancar dele. Vai quebrar a deputada. É por isso que vai acontecer. Por isso que está acontecendo esse déficit em toda a Previdência. É por isso que é necessário. É que é necessário. Você pega o Rio Grande do Sul, está quebrado a Previdência. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Só São Paulo parece que não está. É São Paulo que tem equilíbrio. Porque é um Estado muito rico. Até porque arrecada bastante. Ele não tem como. Ele é um Estado bem concentrado. Ele tem uma arrecadação superior. Eu estava vendo, o PIB de São Paulo são 3 trilhões. O PIB do Rio, que é o segundo maior, é 600 bilhões. Olha a diferença do tamanho de poder de bala na agulha. São Paulo só perde para o Mato Grosso. Mato Grosso é 30 e poucos bilhões. Quer dizer, mil vezes menor. Então não tem dinheiro, não adianta. É rico, é rico, mas não é. É rico só que não, né? SQN. Enfim, não é. É um pobre Estado rico, vamos dizer assim. Não é, dona Márcia? Vai lá. O deputado, o senhor, esse ano, então, vai... Acredito que vai conseguir receber um adicional aí, já que tem esses embates todos aí como líder do governo. Eu queria até comentar com o senhor, o senhor foi líder do governo também na gestão táxi. Parece que esses embates eram bem menores, né? Só a Janaína que batia a boca. Só a Janaína que batia a boca mesmo, né? E agora a gente vê até a questão de os deputados derrubam petos, tem mais embate, mais discussão ali. Até de deputados da base mesmo, né? E o senhor acredita que esse ano vai ser uma situação mais controlável, digamos assim? Ou o senhor vai ter que se desdobrar mais ainda para conseguir manter aí essas pautas de governo e manter um entendimento ali na Assembleia? É, na verdade, Márcia, nós aprovamos todas as mensagens que o governo encaminhou para a Assembleia. Lógico que eu busco não usar o palanque ou não usar a tribuna para contrapor muitas vezes uma ponderação ou uma sugestão ou um apontamento, até porque eu não gosto de embate, eu gosto de diálogo. Então, todas as vezes que eu, qualquer mensagem oriunda do governo, do Estado, do governador Mauro Mendes, eu sempre tenho debatido com o Parlamento, discutido e levado para quem tem dúvida o projeto para esclarecer. Mesmo que seja situação ou oposição, eu encaminho, converso e debruço em cima de cada projeto, sobre cada artigo, cada parágrafo, cada inciso, para que possa realmente ter uma boa leitura e um bom entendimento daquele projeto. Então, a gente tenta fazer o máximo para evitar que a tribuna seja o momento de você querer aprender o projeto ou querer fazer a leitura do projeto e que ele seja antecipado, que você entenda ele antecipadamente. Então, quando nós vamos discutir alguma coisa, quando nós passamos a restituição dos incentivos fiscais, que foi uma lei federal, a Lei 160 de 2017, que obrigou os Estados brasileiros, até 31 de julho de 2019, que pudesse aprovar. Então, quando entra numa discussão, muitas vezes ele discute uma coisa que não estava ao projeto. Ou a pessoa não leu, ou ele não entendeu que estava ao projeto. Então, eu busco esse diálogo para que a gente possa ter o projeto sanado, levado em votação e aprovado. Lógico que sempre tem essa discussão muito fervorosa quando trata de alguns assuntos específicos, mas sempre a minha intenção é de ter uma unidade, de você ter a Assembleia unida, a base do governo unida. Tem hora que derruba-se um veto do governo, é ruim para a gente, é ruim para você que está como líder, mas é o entendimento daquele momento, daquela hora ou a definição. Eu acho que ali os deputados todos são maduros, todos têm uma representatividade muito forte. A maioria dos deputados já passaram por algum currículo político ou vereadores, ou vice-prefeito, ou prefeito. Quer dizer, tem uma unidade muito forte de entendimento. Então, eu busco muito esse diálogo e a característica de cada um, a gente tem que observar muito. Quando você está liderando alguma coisa, você tem que observar qual que é o perfil de cada parlamentar. Então, sempre busco no perfil dele, na maneira de conversar. Eu sou muito simples nas minhas coisas, então, eu não gosto de estar deputado e subir numa gilete e querer estar no pedestal. Então, eu sempre procuro me colocar como o 24º deputado e que os 23 colegas deputados são muito melhores que eu, são muito mais capacitados. Então, eu busco no entendimento de cada um. E cada um de nós tem uma característica, tem uma formação, cada um entende um pouco de uma área. E você, quando está lido, você tem que praticamente conhecer todas as áreas para você debater com os outros. Então, eu procuro este diálogo muito forte com o parlamento para que a gente possa aprovar todos os projetos do governo. Falando em projeto do governo, está tendo grande polêmica do governo também com alguns empresários que acabaram perdendo aquela mamata que tinha comprado lá atrás no governo do Silvão Barbosa, que são os incentivos fiscais, né, Marcia? Está tendo um bate-a-forte aí. Inclusive, a federação dos empresários aí, como é que chama? Fico Mércio. Não, não é Fico Mércio. Fico Mércio. Emitir uma carta aí meio que de repúdio. Falando até em demissões. É o terror que os caras fazem, né? Ah, vai ter demissão, vai ter isso, vai ter... Porque os caras começam a querer aumentar preço justificando que perdeu o incentivo. A gente sabe como é que esses incentivos foram conquistados, né? A gente sabe lá atrás o que os caras fizeram. E está certo, tem que cortar mesmo. Incentivo tem que ser para quem produz, não para quem vende. Não é isso? Não é para o comércio. Não é para o comércio, é para a indústria. Aí tem lojas aí que vendem perfume importado da China e tem incentivo fiscal. Tem ou não tem? Tem. Tem loja que vende imóveis aí que... Loja de imóveis. Na hora que você parafusa, ele esfarela, tem incentivo fiscal. Quer dizer, que fábrica que é essa? Que produção que é essa, né? Enfim. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é... Essa postura do governador de trombar com esses caras, está correta? André, veja bem a questão... É o júris esperneandi, o direito de espernear, é por aí mesmo. Mas nós temos que entender também, de novo, vou repetir o seguinte. Nesta lei complementar 160 do governo federal, aprovado na Câmara Federal e no Senado, ela obrigou os estados brasileiros a restituir os seus incentivos até julho de 2019. A lei, ela fala muito clara. Ela fala todos os seus incentivos que você tem, que foram convalidados dentro do CONFAS, traga para dentro da lei. Ele continua. Ele mantém. E nos períodos que estão lá na lei complementar, que fala, ó, comércio até 2022. A indústria é 15 anos, quer dizer, ele trata de 5 anos, 15 anos, 8 anos. Aí o que aconteceu no estado de Mato Grosso? Nós tínhamos aí um garantido, depois de um garantido integral, depois de uma carga média dentro do estado de Mato Grosso, que ele falava, um exemplo, o setor de material de construção. Ele falava o seguinte, você paga na entrada do produto com um markup, você paga 10,15 sobre a nota fiscal. O ICMS do nosso estado é 17. É 17%. Nós nunca mexemos na líquida. Nós não passamos a líquida para 18, para 19, para 20. Nós não alteramos a líquida do comércio varejista. Nós não alteramos a líquida. O que esta lei aqui, da carga média, ela não tinha amparo jurídico. Então, o que que tem? O Supremo Tribunal que exigiu que o Congresso votasse uma lei para que pudesse realmente trazer para as claras o que que é incentivo fiscal, para acabar um pouco com a guerra fiscal que tem entre os estados brasileiros. Então, dentro do Tribunal de Justiça, nós tínhamos uma adim proposta pelo Ministério Público. Se nós não aproveitassem, aprovasse e colocasse para dentro uma regra para o comércio varejista de como que seria este novo regime tributário, como os outros estados brasileiros, que seria o 17% na apuração final, na hora que você vai comprar sua camisa, você pagou R$ 100, o imposto é sobre o que você pagou. Aí você pega a nota de entrada com crédito de entrada de 7%, oriundo de São Paulo, por exemplo, e você faz o que? Paga o R$ 17,00 sobre R$ 100,00, abatendo os R$ 7,00 daqui que você tem de crédito. Essa é a apuração normal de todos os estados brasileiros. Nós, não. Nós pagamos sobre a nota de entrada, um valor que não estava sendo autorizado pelo CONFAS. Na reunião dentro da FEComércio com a FACMAT, a FCDL, todas as federações, nós falamos o seguinte, se vocês nos permitirem a Assembleia Legislativa, está disposta a fazer o seguinte, tira vocês fora, deixa vocês na regra que estão. Só que tem um grande problema jurídico aí. Vocês estão com uma ADIM dentro do Tribunal de Justiça, que se essa ADIM realmente no mérito for julgada, vai acontecer um grande problema. De 10.15, vocês vão pagar a carga total de 17 e pegar os últimos 5 anos e lançar na conta corrente. É assim que é a regra. Não tinha como fugir dessa regra. Então, nós não aumentamos nada de alíquota tributária. Alíquota tributária é exatamente isso aqui. E foi o que você comentou. Alguns incentivos dentro do Estado de Mato Grosso estavam de forma irregular. Totalmente irregular. E nós tínhamos que trazer para dentro. Nós tínhamos que trazer com a lei. Aonde dentro do PRODI que vai ter regra. Nós tínhamos um outro exemplo. Nós tínhamos um ramo de atividade na suinocultura. Lá em Sorriso, 100% de desconto. Não paga nada. 100%. Aí nós tínhamos ali em Mutu, 95%. Aí nós tínhamos lá em Lucas, 85%. Ali em Diamantina, suinobrasa, 75%. E um frigorífico aqui em Vargas da Grande, 65%. Não é injusto você ter... Para o mesmo ramo de atividade... Como é que você compete com esse cara? Exato. Como que você vai fazer se a pessoa que tiver que pagar 10% vai pagar 3,5% e o outro lá não vai pagar nada? No mesmo setor. No mesmo segmento. Como é que você compete? Então nós trouxemos que isso vai ser regrado através do PRODI, lá por conta do PRODIMAT, com isonomia de 85%. Até 85% isonômico. Se resolver o que é 80% é 80% para todo mundo. Então nós trouxemos com uma regra de equilíbrio que todos são iguais. Então o mesmo ramo de atividade. Setor de material, material eletrodoméstico. Todos no mesmo patamar. A competitividade e atendimento. Mas é o que estão usando agora que está tendo, vai ter mais aumento, vai aumentar o preço, aumento o combustível, agora o material escolar. Vai ter mais aumento porque a gente teve aumento. E agora você vai comprar qualquer coisa, está tendo mais aumento porque a gente teve aumento. É isso que eles passam. Então, o que é só de etanol? Etanol. O etanol, de toda a produção de etanol, 90% vai para fora. 90%. Então você tem lá de 100%, 90% vai para fora e 10% vai dentro do estado de Mato Grosso. Para que, como nós aumentamos muito a produção de etanol dentro do estado de Mato Grosso, nós consumimos, estávamos consumindo até 90%. 90% vai para fora, mas volta para cá. Tudo bem, mas você tem que vender porque nós não temos consumo. O consumo nosso interno é 10% do que nós produzimos. Nós estávamos nas indústrias de etanol, nós estávamos consumindo 10% da nossa produção de etanol. O nosso etanol é um dos mais baratos do mundo. Mas é caro, hein? Mas é um dos mais baratos. Mas é caro ainda assim. Eu acho que ainda é o mais barato. Então, mas agora vai ter regulamentado pelo governo federal. O estado produz muito, tem muita sobra. E o nosso etanol é caro. Então, mas olha aqui, só para terminar esse raciocínio aqui do exemplo do etanol. Se nós produzimos, digamos, 100 mil litros, 90 mil litros vai vender para outros estados consumidores, como São Paulo é o maior mercado. E a maior competitividade é nós com eles mesmos, que eles também produzem etanol. Mas lá é mais barato. O preço nosso que chega lá na revenda é mais barato que São Paulo. Aí o que que acontece? Nós pegamos e como eles têm o maior consumo e para incentivar novas plantas de etanol, nós tiramos a carga tributária de 7% para 5%. E daí uns 10% aqui, nós pegamos e mudamos de 10,5% para 12,5%. E é o segundo mais barato. São Paulo é 12% que cobra sobre interno. E nosso é 12,5%. Nós éramos 10,5%. Nós éramos o que tinha mais incentivo em cima do etanol dentro dos estados era o Mato Grosso. E aí nós subimos a líquido aqui sobre uma produção de 10% e diminuímos bastante a líquido na maior produção que é do etanol. Para quê? Para incentivar a nossa indústria dentro do estado de Mato Grosso. Está abrindo uma nova aqui em Nova Montu, lá em Campo Novo do Paricista, para construir uma em Primavera do Leste. Uma lá em Água Boa, o Canarana está definindo lá onde vai colocar. E nós estávamos consumindo 10% da nossa produção de milho. Nós estávamos consumindo 3 milhões de saques de milho, de toneladas de milho. E nós já estamos em 7 milhões de toneladas. E vamos, daqui a pouco tempo, passar 30% da nossa produção de milho sendo consumida já. Acho que em 2021 já deve chegar nesse patamar, consumida pelas indústrias de etanol. Isso o que aconteceu? Elevou o preço do milho, deu uma competitividade boa, ajudou o agricultor. E ainda nós estamos usando o milho como substância de... E não a cana só. É, nós estamos usando o milho ainda para alimentação, pecuária, faz ração. Quer dizer, então está sendo um grande movimento. Além das indústrias de etanol acrescentarem até 2021, mais 500 milhões de reais de receita de ICMES para o estado de Mato Grosso. Falando nisso, para baratear a questão do etanol, quando é que nós vamos poder, o dono da usina, o cara que... Vender direto para o posto. É. O governo federal sancionou agora. Não me cabe na cabeça. Aí nós vamos ter uma condição diferente. Mandar mil quilômetros de distância para uma distribuidora, para mandar lá, para vender para o cara lá, para o cara revender para o posto aqui. É. E eu pago a mais, você paga a mais. Caramba. Então, o que o estado está trabalhando nessa área de etanol, por exemplo, junto com o vice-governador Otaviano e com o governador Mauro Mendes? Como nós temos hoje, o custo do nosso etanol, ele é 18% dele, é o frete do nosso etanol aqui. Porque nós temos que levar para os grandes centros. Mas para os grandes centros para poder comprar de volta. Então, já está sendo estudado o, sei lá, como poderia chamar, etanol duto, álcool duto, para que a gente interligue realmente e leve esse produto canalizado para que a gente chegue lá com preço competitivo, com custo menor de frete. Aí nós vamos diminuir a quantidade de carretas, por exemplo, nas nossas... Aí você vai brigar com o caminhoneiro. Não é, não, mas é a própria indústria. É uma merda, vamos falar a verdade. Mas muito bem a própria indústria que tem, que tem a sua frota. Isso para o Sudeste. Ah, está louco. Porque nós temos que achar uma saída. E nós temos que baratear. Agora com a nova regulamentação e a nova regra que o presidente Bolsonaro quer, que possa realmente a indústria vender com custo diretamente. Porque aí o custo para nós é lá embaixo. Nós movimentamos muito mais, porque aí o consumidor nosso aqui, que tem a característica do nosso estado, ele vai usar o etanol com o preço excessivo. Veja bem, você tem uma loja. E nós vamos consumir muito mais. Você tem uma loja de sapato. Você vende o sapato. Você não é obrigado a comprar de uma distribuidora de sapato. Você compra direto para dar o Pargatas, dar Adidas, enfim, você compra na fábrica. Pela internet, você compra da China. Você compra da China pela internet, está pronto. Chegou na tua loja, você vende aqui. Paga o teu imposto, loja, acabou e vende. Porque com o etanol você tem que pegar, mandar para a distribuidora, para mandar para o posto, para pagar imposto, para não sei o que. Caramba. É, justamente. Vamos barater essa porcaria para a turma. Para o povo ter um louco deles, né? De cadeia do transporte. Não me cabe na cabeça, cara. Não me cabe. O cara tem uma usina, o posto na BR ali é a 1.500 metros da usina do cara e ele tem que comprar, mandar para... Lá para a distribuidora, para a distribuidora, que é credencial. Petrobras. Petrobras, é uma máfia desgraçada nesse país, porque a gente fica na mão de uma única distribuidora. Como diz o Guedes, lá na mão de seis bancos, seis empreiteiras, uma distribuidora de petróleo. Espera aí, de um plano de saúde ou dois, como é que faz? Mas tudo errado. Márcia, pergunta. Então, questão de... Vamos voltar... De que vamos tentar acalmar, não dá para acalmar, né? Então, vamos. Como diz o João Mendes, você vai importar até o final do ano. Mas eu vou importar se eu não falar o que eu estou pensando. E não dá para falar tudo. Porque se eu for falar tudo, meu amigo, eu vou ser preso. Tem que ficar quieto. Você também fica com vontade de falar uma coisa, que eu sei. É, não é? É, muitas vezes, muitas das coisas tem que engolir assim. Tem que ter a calma e a paciência, porque só o tempo que pode explicar aquela tendência ou aquilo que você propôs alguma coisa. Tem muitas coisas. Muitas vezes a gente é criticado e você tem que não rebater, mas ter a calma, a paciência, que ali na frente o reconhecimento ou vai vir à tona a realidade. Em 2016, eu estava na audiência pública e recebi uma notícia de que estava na matéria deputado de um margarboço que é estelonatário, vende fazenda que não existe. Uma propriedade que eu tenho na minha declaração de imposto de renda. Já tinha 10 anos que estava na minha declaração. tinha vendido por uma pessoa e ele, para chamar a atenção, que ele queria desfazer o negócio, ele fez uma matéria. Agora, recentemente, ele fez um acordo judicial comigo, me pagou os danos morais, pelo ato e o fato que ele fez, quer dizer, e eu ganhei a causa do negócio, que era uma coisa verídica minha. Só que eu tinha que ficar calado. Ficar quieto. O que eu impressione é algum veículo de comunicação publicar isso. E fez isso. Passou por essa questão, digamos, de forma certa, injustiça, né? Que aí, publicamente, ficou colocado dessa forma até tirar o seu logo. Não acerta, não. É uma injustiça, porque quando o cara resolve, ele não publica de novo. Eu não esqueço, dá 30 de 6 de 2016. Então, foi esse dia que eu recebi. E agora, no final do ano, eu ganhei ação em todas as instâncias e a pessoa teve que cumprir com o pagamento comigo. Então, já começou com um extra, né? Já ganhei um extrazinho. Mas e aí, hein? Nós temos aí já quase uma hora de entrevista, dona Marcia. Eu queria ver, com o deputado, como é que fica a Assembleia agora. Porque nós temos um ano duplamente eleitoral, né? Senado e Prefeitura. 40 minutos é quase uma hora, acho que o João Hungui. Eu falei quase uma hora e falei assim, 40 minutos é quase uma hora, amiguinho. Para não. Como é que fica agora, deputado? Porque ali parece que está com um grande número de pretensos. Candidatos ao Senado, pré-candidatos ao Senado. Você também vai entrar nessa, né? Também o nome do senhor está circulando aí. Vamos, né? Vamos ver essa questão. O senhor vai entrar nessa disputa? Já que o André comentou. Marcia, veja bem. O que eu sempre... Lá atrás, quando foi feito um comentário pela deputada Janaína Ribe, que ela colocou que a Assembleia teria bons nomes, por exemplo, e poderia buscar uma unidade para que esses nomes pudessem ter aí o apoio dos parlamentares. Ela citou o nome do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, do deputado Max, e citou meu nome também. Eu e o deputado Botelho somos do mesmo partido. Até ainda quando o pessoal veio me pedir, eu falei, ó, carinhosamente, eu gosto muito da deputada Janaína, e ela foi, que colocou, quero agradecer a ela a colocação até dessa situação. E quando eu fizemos uma reunião já na Assembleia, eu falei, olha, gente, eu não gosto de sofrer por antecipação, até porque eu sou flamenguista e eu não sei qual o jogo do Flamengo e do Corinthians, qual vai ser o resultado desse campeonato brasileiro. Eu não vou ficar sofrendo se o Corinthians vai ganhar ou o Flamengo vai ganhar do Corinthians. Então, eu acho que tudo tem o seu momento. E eu falei, nós não podemos tratar de uma coisa que nós nem sabemos se a pessoa morreu. E não vamos, já estamos dentro do velório, quer dizer, vamos aguardar as coisas acontecerem e no momento certo a gente discute a cada situação. É lógico que o partido, hoje, o nosso Partido Democrata, ele cresceu dentro do Estado de Mato Grosso, é o partido mais organizado, com o maior número de filiados, e o partido se comenta nos seus diretórios, nos prefeitos, vereadores, que queriam que também nós colocássemos o nome de alguém do nosso partido para possível candidatura nessa eleição suplementar que tem agora na saída da ex-senadora Selma Ruders, senadora ainda, porque ela ainda está no Senado. Nós temos três nomes dentro do partido que tem se colocado, que tem evidenciado, que é do ex-governador Júlio Campos, do Eduardo Botelho e do meu nome, que estão sendo citados. Mas o que nós temos que fazer? A gente tem que ter maturidade, a gente tem que pensar bem, conversar com o governador, que é a nossa grande liderança, com o senador Jaime Campos, porque nós também fizemos uma coligação partidária para que a gente pudesse estar com o DEM no governo do Estado. Então, isso nós temos que pôr na mesa para debater. Nós temos que saber que o governador, hoje, é uma grande liderança. E nós temos que entender que vários partidos, alguns partidos nos apoiaram também para essa situação. Nós temos a questão do PSD, nós temos a questão do MDB, nós temos a questão do PDT, do PSC, aqueles nomes que têm colocado alguns nomes também como possíveis candidatos. Mas te anima a essa ideia? Não, eu acho que é uma candidatura excepcional. Eu me dedico muito à legislatura. Então, eu vejo, assim, que talvez, se caso realmente o partido entendesse isso, eu sou de uma região forte também. Lógico que você precisa de Cuiabá, Varzagrande. Eu não sou muito conhecido aqui em Cuiabá, Varzagrande. Quer dizer, pessoas que me conhecem, mas para lá eu sou bastante conhecido, na região Oeste, bastante conhecido. Lógico que para mim seria uma grande honra, só da cogitação do nome, como uma possível candidatura. Mas isso a gente tem que ter maturidade. Nós temos que saber hoje que na minha região, por exemplo, o deputado federal Nilson Leitão tem interesse, já ligou que tem interesse de ser candidato. É isso que eu ia perguntar. Tem o Neri Guellen, que é lá de Lucas, eu vi que o nome dele. Tem o Taviano Piveta. O Piveta já se colocou. Hoje eu vi uma matéria... Confirmou que ele é candidato e já comunicou o governador, enfim. Então, só na minha região já são três pré-candidatos. Quer dizer que o meu nome seria o quarto pré-candidato. Então, você tem que ter maturidade. Nós temos que saber entender que nós só temos uma vaga. Então, nós temos que... Não adianta ter 30 candidatos. ...funilar bem essas conversas, para que a gente possa realmente ver aí o nome ideal, o grupo inteiro sentar e... Claro, mas também não tem nada a perder. Se eu não tenho, você não é obrigado a renunciar ao seu mandato. Não, eu não sou obrigado. Que nem o Otaviano, que eu entendo um pouco de legislação, ele tem que sair. Ele tem que... Quer dizer, se ele não se eleger, o Estado fica sem vice. Sem vice. Ele não volta. Não volta. Aí fica o presidente da Assembleia como vice. O Botelho vira vice. E Janaína vira presidente da Assembleia. Então, nós estamos nessa situação. Mas eu acho que... O Botelho não tem manifestado interesse de disputar. Ele tem descartado para a imprensa. A Janaína fica assim, vai lá, se candidata, Botelho. Se candidata, Botelho. Vai que você elege. Vai que elege, eu não sou presidente da Assembleia. É bobinha que ela é. Bobinha que ela é, Janaína. Mas vamos lá. Pois é. Te anima ou não? Anima, claro que anima. Eu seria uma... Para mim, como legislador, por exemplo, que eu sou bastante dedicado, as contribuições de forma geral, lógico, é muito importante. Porque aí você não discute só uma questão local do Mato Grosso. Você discute no âmbito de distribuição. Hoje nós temos grandes problemas e graves problemas no Brasil, porque o Brasil não define regras. Nós não temos regras definidas, um exemplo, para a energia elétrica. O absurdo está de Mato Grosso da maneira que sobe e altera, que você tem que levar para dentro. Não é discussão dentro do Estado. A energia já está mal. Patifaria, vamos falar. Então você tem que levar. Por que que sobe a tarifa? Qual que é a composição de cobrança para o Estado? O que que nós temos de credor? Hoje nós somos um Estado exportador de energia elétrica. O que que nós pegamos com os danos ambientais feitos das grandes usinas dentro do Estado de Mato Grosso? E qual a compensação disso? A tarifa é mais barata para nós? Pode ser a tarifa. Você pega o seu conto de luz, você olha lá, consumo, por exemplo, 300 e não sei o quê de reais. Você olha lá embaixo do valor do seu contato, 700 e... Como assim? Eu consumi 300, cara. Você paga até por distribuição. Aí você vai ver lá, tem um monte de taxinha por dentro, por fora, por cima, por lado e vira um bolo desse tamanho. Como é que faz? Então, essas discussões têm que ser feitas em nível federal. Principalmente o Senado, onde tem que discutir coisas amplas do Brasil. Então, lógico que seria uma grande honra, mas aí cada um, eu entendo o meu espaço, entendo o meu tamanho e tudo na vida é na mão de Deus. Deus primeiro e depois a gente define por regras as coisas para trabalhar. Deputado, essa questão de eleição nesse ano, essas duas eleições, isso pode movimentar também a impressão dentro dos deputados mesmo com relação ao governo por mais emendas, até para poder mostrar trabalho nas suas bases eleitorais, junto a seus aliados, porque aí temos eleição aí nos 141 municípios, né? Fora os nossos 30 candidatos do Senado. Temos candidaturas municipais. Como é que você vê esse Senado? Você acha que vai ser um ano de pressão? Eu acho que 2020 melhora um pouco o aspecto do Estado de Mato Grosso na sua arrecadação. Eu acho que esse ano a gente sai da grande deficiência que tem, principalmente de índice, aí podendo ter uma discussão, talvez, com os servidores, a gente rever a questão do próprio RGA, tendo uma condição, eu acho que o Estado entra no equilíbrio fiscal, ao invés de nós estarmos com déficit orçamentário, eu acho que a gente vai superar o orçamentário, principalmente tendo uma condição do governo federal realmente cumprir com as obrigações do Estado de Mato Grosso e não ter aí, como sempre tem tido essa dificuldade, de definir logo a regra, se é FEX ou não é FEX, qual que é a contribuição e a parcela de participação para o Estado de Mato Grosso, que aí sim nós mudamos o aspecto. Eu acho que teria uma condição, talvez, aí do Estado cumprir parte, pelo menos, das emendas para os deputados. Já conversamos no Colégio de Nida e tenho conversado com alguns colegas da nossa maturidade que a Assembleia tem que ter, eu já estou na terceira legislatura e nunca nós levamos o problema de Estado, Assembleia e Estado, com o problema paroquial lá do município, porque lá tem uma eleição e lá muitas vezes o partido que nós damos sustentação ao governo é o mesmo que faz a coligação. Nós temos que ter maturidade, porque o problema paroquial lá, ele não pode trazer para dentro da Assembleia, ele não pode trazer para dentro do governo. Então, nós temos conversado bastante com isso, sabemos aí das grandes dificuldades que sempre tem um embate eleitoral, mas a Assembleia tem que ser mais madura, a Assembleia tem que ser mais responsável sempre do que essa briga muitas vezes lá na ponta. E eu tenho certeza que os deputados também, como você falou, vão cobrar que ele possa ter o direito de uma emenda para levar uma melhoria para o município da sua base, onde tem uma candidatura do seu partido ou do prefeito que é ligado a ele. E nós vamos tentar de tudo para que o governo possa ajudar também o parlamento. O parlamento foi muito importante, votou tudo o que o governo pediu e ajudou. este equilíbrio que foi buscar, a Assembleia foi muito, contribuiu muito mesmo, realmente. Eu sempre, quando termino a votação, mesmo voto contrário, oposição batendo, elogio a oposição e a situação, porque nós construímos algo para o bem do Estado de Mato Grosso. Deputado, última pergunta para deixar o senhor numa saia justa, para não perder o custo. O senhor foi líder do governo Pedro Taques na Assembleia e também agora líder do governo Mauro Mendes. Qual que é a diferença desses dois? O governo, o governador Mauro Mendes, ele é bem focado, ele é uma pessoa que você, quando você trata de qualquer assunto com ele, ele está ciente daquele assunto. Amanhã sai a manchete assim, de dar o bosco, diz que Pedro Taques não tinha foco. O problema, o problema... Ó a maldade! O problema, a função que é de líder, a função de líder é você ter o diálogo entre o governo e o governo pretende com aquela situação e a Assembleia Legislativa, para você buscar esse entendimento. Então, essa parte eu faço muito bem, por isso que fui líder de dois governos, mesmo o governo do PSDB e o governo do DEM. Fazer a interlocução. Fazer a interlocução com os parlamentares e com a própria. Hoje eu tenho mais liberdade de conversar na Casa Civil e o próprio governador e o vice-governador do que eu tinha com o Pedro. Então, é dificuldade de diálogo que você buscar aí, realmente... É essa a principal diferença. É a principal diferença. E o Mauro, ele... A lei que está lá, ele entende. Você tem hora que... Agora, esse dia mesmo, eu mandei ele para fazer uma prova de uma situação e onde nós estávamos inserindo, nesta própria lei da Previdência, no artigo 2º, parágrafo 6º e 7º e 8º. E ele que viu um erro de formalidade e ligou para mim e falou, olha, está tendo um erro aí na redação, onde vocês estão tratando do parágrafo 6º e não é o parágrafo 6º, é o parágrafo 6º. Eu falei, está certo, o senhor está certo. Isso aí arrebentaria aquela lei depois. Ele ficava ruim, então quer dizer que ele é focado, ele está ciente. Então, isso é bom para a gente, porque aí você sabe com quem conversar. Porque aí, quando você não consegue conversar com o presidente da MT Prev, como que é eu é, conversar na Casa Civil e o governo, quer dizer, tão sintonizado com a lei que está sendo encaminhada. A única coisa que eu tenho falado, e ele mesmo falou, quando tratar de lei tributária, ele tem que ser mais, é mais debatido, mais esclarecido, porque o entendimento dentro do parlamento, nós temos dificuldade. Apesar de eu ler bastante, nós aprovamos uma lei agora, urgentemente, para ajudar o Fandegário do Estado de Mato Grosso na importação, tanto do nosso aeroporto, como porto seco que nós temos aqui, e possibilidades de outros portos secos que podem abrir dentro do Estado de Mato Grosso. Mas é uma lei complexa. Eu peguei ela na quarta-feira à noite para dar conta na sexta votada. É difícil de você buscar o entendimento em tudo isso aí. Então, a lei tributária é a mais, que a gente tem mais dificuldade, mas a gente vai aprendendo para falar sobre espécie fiscal, para falar sobre crédito otorgado, sobre ICMS, sobre alíquota, sobre qualquer diferimento. Então, você tem que se dedicar para aprender com muita leitura. E o Mauro Mato, ele se dedica, ele lê, ele participa da discussão de matéria. Está certo. Então, quer dizer que o Pedro Tarkes não dialogava. É basicamente essa a diferença entre os dois. É porque tem que aceitar, você tem que aceitar a opinião também. E o Mauro debate na opinião. O Mauro é resolutivo, o Pedro era complicativo. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Deu para entender. Tá bom, gente. Tá bom para você, Márcia? Queria só uma variação final do deputado. Nessa questão dos embates, os cortes de gastos desse governo, dessa atual gestão, o senhor acredita que o governo fez o que dá para fazer ou ainda tem como cortar um pouco mais? Com gordura. Não, o Estado, eu acho que o Mauro fez uma reforma administrativa muito forte. Ele tirou de 24 secretarias para 15 secretarias, pediu autorização da Assembleia, que ainda está em comprovação de análise de fechamento de cinco autarquias, que ainda está sendo bastante debatido. Empaer, por exemplo, ainda está em discussão. Empaer economizou quase 60%, mais de 60%, quase 70% fez economia. Então, é esse tipo de gestão que precisava dentro do Estado de Mato Grosso. É uma empresa que não dá resultado de lucro, mas ela tem que ser uma gestão enxuta. E o Mauro fez muito bem isso. Que dá para ainda fazer alguns ajustes. Eu acho que ele está trabalhando em cima disso aí para que possa realmente fazer um ajuste. Então, ele é um governo centrado, é um governo de economia, é um governo que pensa bem. E mesmo com toda essa dificuldade, ele não deixou de pagar os recursos de transferência para os municípios, está todos eles em dia, aos hospitais regionais. Quer dizer, ele vem cumprindo realmente, fielmente, a lei fiscal estadual que nós aprovamos em janeiro de 2019. Então, é um governo responsável. Ele está sendo muito duro na gestão, mas trazendo para o Estado de Mato Grosso um grande equilíbrio. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo posicionamento, pela condição, pela gestão que ele e o Otaviano estão fazendo frente ao governo do Estado de Mato Grosso. Isso vai dar resultado ao Estado, vai dar resultado a todos. Nós vamos lá na ponta, a pessoa vai perceber que nós estamos levando qualidade de vida para ele, estão melhorando a saúde, estão melhorando as nossas rodovias. Quer dizer, vai dar um aspecto diferente. A partir desse ano, eu acredito que dá uma boa melhorada para o Estado de Mato Grosso. Está bom, está bom, Márcio? Chegou? Está bom, deputado. Alguma coisa que a gente não tenha? Não, só agradeço, André, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade. Fique à vontade para as suas considerações. Espero que Deus realmente retribua o carinho que tiveram comigo aí e peço perdão realmente a vocês por não ter vindo antes. Realmente, os afazeres, é como eu falei esse dia com o senador Jaime Campos, eu tenho me afastado até das coisas mais importantes da minha vida, que é a minha esposa e minhas filhas. Porque você, quando você está num momento de ajudar realmente o governo, então eu estou falho com a minha família, estou falho realmente com as pessoas que eu amo muito. Então, peço perdão a vocês por não ter vindo antes. E quero agradecer do fundo do coração. Obrigado, espero que Deus retribua o carinho e respeito comigo aí. Bom, até dá um presente para ele, né? Não. Você dá uma? Não sei. Dá uma bebe. Eu faço as honras. Faço as honras. O senhor não tem uma dessas. Não tem mesmo. Então, o senhor vai ter. Aí. O senhor deve ter visto lá na sala de alguns colegas lá na cidade. Eu vi lá. Fiquei com ciúme. É, eu vou acalar no saco da cabeça. Cuidado para que a gente for lá visitar, a dele já deve estar com o pé de aranha. Está aqui, o senhor. Está guardado há uns cinco anos aí para o senhor, a sua caneca. Vou usar lá no meu gabinete. Muito obrigado mesmo. Isso lá, a cilmeira. Aliás, acabou. Está tendo agora. A gente está tendo dificuldade com o fornecimento de caneca. É, porque é muito alto o pessoal. Mas beleza, vamos andar aí. Obrigado. Obrigada. Senta aí, rapaz. Não acabei ainda. Não é nenhum. Desculpa. Tchau. 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 Conexão Poder Oferecimento Titânia Telecom Soluções para conectar negócios e pessoas E... Tchau. Tchau. Tchau.